Vem galerinha, essa aí é a pretinha, tô na casa das minhas duas e ela tá chorando não sei porquê gente Olha só, ó Calma, calma, não chora Calma, seu Deus não vai chegar daqui a pouco Calma, só foi matar um porco, calma, só foi chutar um porco Pra ele comer, ué Ei, 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 petinha Calma, só foi chutar um porco, 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 calma,